L e S Instagram Niso Santana É pra dançar Mano Naldo O vaqueiro atualizado Essa é a dupla sertaneja Caio e Leo Prepare o seu coração Ao vivo pra você Você vai dançar Se emocionar Se apaixonar A máquina do sucesso O melhor O melhor do forró Sucesso por onde passa E com vocês Victor Henrique